Fala pessoal, eu tava sumido aí por um tempo pelas questões tipo de estudos mesmo em relação a provas e muita atividade, mesmo sendo online, muitas coisas assim, entende? Então eu tava sem conteúdo pra vídeo também, não tinha muitos comentários, então eu não tinha uma ideia específica, mas aí até que eu pensei, cara, e se eu falar sobre alguma coisa nova no canal? Então eu vi algumas fotos aleatórias e meio bizarra e eu queria trazer a origem delas aqui pro canal, pra vocês ficarem sabendo, aí eu mostro todo o processo de como eu achei, falo sobre um pouco, e se vocês quiserem eu posso acrescentar mais imagens no vídeo e tal, entende? É porque eu só trouxe poucas imagens pela questão de, será que vocês vão gostar? Então, vamos lá galera! Bem, essa primeira imagem, como vocês estão vendo, de primeira aparência ela é muito bizarro, parece algo retirado da Deep Web, e parece também uma cena de... vocês sabem o que eu quero dizer. E eu vi essa imagem aleatoriamente no Google, então eu quis saber a origem dela, até porque eu já tinha visto outras vezes. Aí então, primeiramente eu fiz uma pesquisa por imagem. Os resultados me levaram a imagens semelhantes e a páginas de site, que falava sobre fotos bizarras. O primeiro site não falava muita coisa, falava apenas, mostrava apenas as imagens, mas aí o segundo era o site do Acredite ou Não. E aí eu descobri que esse site, ele mostrou a imagem e falou certamente que era de uma banda de rock. E eu pesquisei a banda de rock, e sim, a imagem do álbum deles é essa, a própria dita imagem. Eu pesquisei a música, é uma música bem legal, é um rock mais voltado para um rock metálico, então é bem da hora. E essa banda não é muito conhecida, né? Bem famosa. E eu queria saber também sobre como essa imagem foi tirada e tudo, mas até onde eu consegui encontrar, eles postaram o álbum sem descrições de imagem, como por quem foi feita ou por quem foi tirada a foto, entende? Mas agora provavelmente a gente já sabe que essa imagem é só uma representação de uma capa de um álbum, e provavelmente pode ser algum irmão dele, algum primo, algum parente. E é isso pessoal, que eu encontrei dessa imagem. Bem, agora vamos partir para a segunda imagem, que é essa daqui que vocês estão vendo, e de primeira aparência é uma imagem que me fez pensar duas coisas. Me fez pensar que essa imagem poderia ser apenas uma fantasia de Halloween ou um manifesto racial. Mas, por via das dúvidas, eu pesquisei a imagem. A primeira coisa que eu fiz foi entrar pelo Google Lins, que pesquisa por imagem, e eu acabei encontrando informações de notícias. E até que então eu encontrei outro site que falava sobre imagens também, e essa tinha apenas a questão sobre Semana Santa de algum país. Então eu copiei o texto e coloquei no Google, e me levou para algum país espanhol, em que na Semana Santa de lá, eles faziam uma passeata com tambores, e o pessoal, alguns dos pessoais, usavam essa fantasia. E se você pesquisar no Google ou no YouTube, você pode encontrar vídeos sobre essa passeata. É uma questão muito religiosa, então eu não me aprofundei tanto. Mas tinha muita coisa relacionada, é algo bem normal lá, essas coisas assim. É como algo normal para a gente, sabe? É a questão religiosa e cultural deles mesmo. E essas foram as origens dessas duas imagens, pessoal. Eu sei que o vídeo está muito curto, Eu só queria saber se vocês gostaram mesmo desse vídeo, para mim voltar com um vídeo grande, com mais imagens, trazer até vídeos também, fazer um conteúdo bem da hora, desmistificando e mostrando a origem também dessas imagens. Então, se vocês gostarem desse vídeo aqui, deixa o like aí e comenta para mim saber. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.